Fala galerinha do meu canal, e ai tudo bem com vocês? Toma que mais um verra aqui com meus primo muito louco E ai isso aqui é Felipe, dá o like E Jonah, dá o like E Ariel, dá o like Rapaziadinha da doideira Toma que hoje é perguntar aqui pra vocês Por que você escreveu o posto ai, tá ligado? Sou muito gato, mas bota tudo de um pouco ai, tá ligado? É mesmo Bagaceira doida Tudo doida Vamos ver se nós Bate uma meta ai De visualização 100 mil likes É muito 100 mil likes 30 likes ai viu 100 mil 40 mil Vamos aqui na areiazinha aqui do caso Mas esse riei Não é só Curtir na briga Só de boa Entendeu? Então, deixa ai nos comentários ai o que vocês querem que eu poste Pra nós colocar Coloca tudo de um pouco Coloca o sulfato, coloca o grau Qualquer coisa É vocês que mandam, tá ligado? Estão tudo parecendo doido ai Roupa por tudo de dois Roupa por tudo de dois São meio gordinho E é nóis Valeu Quem gostar deixa o like Se inscreve no canal ai Pra nós crescer, tá ligado? Valeu é nóis Tchau Dá um tchau a eu Valeu Rapazada Põe Põe Tchau Tchau Obrigado.